A música da toca do borró, Fernando do Paridão, tamo junto de Anil Baixões É ele! Chama! Chegou, assista a pira, eu não vou ficar só Vou dançar, tomar, caça lá na toca do borró As plantas são estouradas e tem espaço pro porrão Segurança no local, na sua proteção E tem mulher bonita e a pegada de primeira Na toca do borró, começa a nascer chateira Se você não conhece, não perca tempo não Vá pra toca do borró, na melhor da região E vamos, vamos, vamos roxar o nó Dançar, tomar, caça lá na toca do borró A toca do borró de Fernando do Paridão A melhor casa de show que tem a região Vamos, vamos, vamos roxar o nó Dançar, tomar, caça lá na toca do borró A toca do borró de Fernando do Paridão A melhor casa de show que tem a região Toca do borró de Fernando do Paridão Toca do borró de Fernando do Paridão Dança, toma, cacaça lá na toca do forró As bandas são estouradas e tem espaço pro forrão Segurança no local, pra sua proteção E tem mulher bonita e a pecado é de primeira Na toca do forró, começa na sexta-feira Se você não conhece, não perca tempo não Vai pra toca do forró, a melhor da região E vamos, vamos, vamos alcançar o mal Dança, toma, cacaça lá na toca do forró A toca do forró de Fernando Paredão A melhor casa de show que tem na região Vamos, vamos, vamos alcançar o mal Dança, toma, cacaça lá na toca do forró A toca do forró de Fernando Paredão A melhor casa de show que tem na região Armando do Paredão De obrigação Tamo junto Chama navegada Tchau